É só tchutchuca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão É só tchutchuca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão Tem que respeitar É o criador, é o boizinho Esqueça tudo que eu tô com o professor do Devoche Só trabalhamos com hit, pá Mas isso é vaca, churrasca Tutorial da putaria, vou te passar receita Congela o coração e taca fogo nas abetas A isca deve ver, bichete e paredão Lança o fogo, dois tores, tem chuva de reação Olhinho, foguinho, localização Olhinho, foguinho, localização É só tchutchuca louca, botadão com força É proibido roupa na casa do malvadão É só tchutchuca louca, botadão com força O que você vai ter ação? É só tchutchuca, botadão com força